Boa tarde a todos. É um prazer estarmos hoje reunidos para homenajarmos Maureen Biciliat, na semana em que ela comemora os seus 90 anos, certamente um marco na sua vida pessoal, um marco na sua vida criativa, artística, e para nós, do Instituto Moreira Salles, uma grande honra podermos fazer essa conversa com Maureen hoje. Quero agradecer a presença de todos que estão conosco, acho que muitos dos conhecidos de Maurinho, seguramente, e é uma oportunidade enorme para todos nós conversarmos com o Maurinho. Esse é um evento que nós planejamos realizá-lo com perguntas a partir de nós três, que somos curadores do Instituto Moreira Salles, Raquel Rezende, Miguel Del Castilho, e eu, Sérgio Burg, todos nós envolvidos com o tema da fotografia, eu na Coordenadoria de Fotografia do Instituto, Raquel também como pesquisador e curadora da Coordenadoria de Fotografia, e Miguel como curador e gestor da Biblioteca de Fotografia do IMS. Para nós, que trabalhamos nos últimos anos, muito próximos ao Maurinho, é um grande prazer estarmos aqui, para podermos iniciar e realizar essa conversa com o Maurinho e com todos vocês. Então, as perguntas poderão ser encaminhadas através dos dois canais do YouTube e Facebook, no Facebook nós temos a possibilidade das legendas automáticas para quem quiser optar por esse canal, e, ao mesmo tempo, gostaria, então, de, inicialmente, atentar para o fato de que essa é uma conversa, um evento online, que conta com tradução em libras, nós teremos a participação de dois nossos intérpretes, James e Sarah, que se revezarão ao longo dessa hora, hora e meia, que estaremos aqui reunidos conversando, né? E, importante também, é que nós vamos adotar também, o Instituto vem adotando também, um procedimento importante para aqueles que estão conosco e que, eventualmente, tenham dificuldades de visão, né? E vamos, então, como estamos fazendo regularmente, realizar uma autodescrição, cada um de nós fará uma autodescrição, no sentido de poder construir uma imagem de cada um de nós para aqueles que estão nos acompanhando prioritariamente por audição, né? Então, meu nome é Sérgio Burg, eu sou homem, branco, cabelos levemente grisalhos, ou já bastante grisalhos, né? Estou de camisa branca, usando fone de ouvido preto, ao meu fundo, uma pequena estante de livros, né? E seguirei, então, conversando com vocês. Cada um de nós fará essa autodescrição e é, de fato, algo que, quando pensamos nessa relação com o outro que tem dificuldade de visão, fica claro que a autodescrição é uma ferramenta de aproximação no sentido da participação coletiva de todos nós na conversa, da mesma maneira que Libras, aqui na tela, é uma ferramenta essencial para quem precisa de um apoio em relação à audição. Com isso, podemos, na verdade, trabalhar essa nossa conversa de forma ampla, e esse é um dos caminhos, eu acho, do recurso virtual que temos disponível e que é superimportante cada vez mais praticarmos. Bem, eu realmente, então, agradeço a todos e vamos iniciar, quer dizer, essa conversa. Eu gostaria de dizer que, para mim, pessoalmente, ao longo de mais de 10 anos, convivendo com o Maurinho, trabalhando em diversos projetos no Instituto, ativamente envolvido, acompanhando as iniciativas de Maurinho, realizando algumas propostas, mas, na maior parte do tempo, eu diria, acompanhando as propostas que a própria Maurinho sempre nos colocou e nos trouxe, né, é algo muito significativo estarmos aqui reunidos. Eu vou, então, passar a palavra para a Raquel, para que ela fale um pouco das nossas atividades no Instituto, das atividades recentes também com o Maurinho em relação às exposições, né, as últimas exposições, a exposição em cartazes também de Maurinho ainda agora no Instituto, né, e com isso seguimos. Então, e um pouco mais à frente, iniciamos essa conversa mais direta com a Maurinho. Raquel. Olá, boa tarde a todos. Então, como o Sérgio disse, eu vou fazer a minha autodescrição também. Sou Raquel Rezende, sou mulher, sou branca, de cabelos escuros, na altura do queixo, mais ou menos, cabelos ondulados, escuros, uso óculos, estou com uma roupa vermelha, uma camisa vermelha, e usando brincos cumpridos, presentes da dona Maureen Bisiliar, especialmente para o momento. E eu queria só falar rapidamente, então, né, do nosso trabalho com a Maureen, porque esse evento é a celebração de uma trajetória longa e profícua, né, como quase todos sabem, e a gente convida, quem conhece pouco, saber mais, né, com o evento e com tudo que a gente está promovendo no site do MS, com o material que a gente está subindo a propósito dessa ocasião, e comentar que são, a gente montou essa exposição recente, né, de evolução, agora ou nunca, quase que exatos, ou exatos, agora já tem um ano, né, mas há exatos dez anos depois da primeira retrospectiva montada em conjunto com a Maureen, a retrospectiva do trabalho fotográfico dela no Instituto Moreira Salles, né, no circuito do MS, né, em Poço, São Paulo e Rio de Janeiro, entre 2009 e 2010. E agora, dez anos depois, como é próprio da Maureen, ela não quis fazer uma revisão da retrospectiva, nós fizemos um outro tipo de exposição, que eu vou comentar brevemente depois, mas dizer que a partir dessa retrospectiva, né, montada com o Sérgio Burg, que é curador, que foi curador da exposição e é curador do acervo fotográfico da Maureen, desde então, né, ela se desdobrou em muitos, muitos subprodutos dessa exposição, em publicações, em remontagens, em... E isso revitalizou, de certa forma, a persona fotógrafa, digamos assim, da Maureen, que já então estava na casa dos seus 70 anos, lá em 2009 e 2010. Então, além da retrospectiva, essa exposição foi inteira para México, por exemplo, em Oaxaca e na Cidade do México, ela foi, no recorte a João Guimarães Rosa, para a Suíça, para Portugal, para Lisboa, ela foi só na forma da exposição, do recorte do Xingu para o Nepal, então, uma exposição que se reviu, né, a Maureen reviu seu próprio trabalho a partir dessa retrospectiva, e é um trabalho constante no acervo também, né, para montar essas exposições, tem um trabalho intenso de toda a equipe, né, do núcleo do digital, da catalogação, da preservação, né, que o Sérgio talvez fale um pouquinho mais depois, mas para dizer que é um trabalho muito intenso, constante, intenso como é a própria Maureen, né. Então, são 16 mil itens adquiridos pelo Instituto em 2003, e, né, ah, e não falei dos festivais, né, porque desde então a Maureen passou a frequentar muito mais os festivais que ela gosta tanto, levando partes também de exposição, né, montadas conosco ou não, né, em outros lugares também, e agora a devolução, né, agora ou nunca a devolução, é uma exposição voltada para a produção em vídeo, né, a gente até começa o texto da exposição dizendo que, embora a Maureen seja plenamente, né, bastante reconhecida como uma grande fotógrafa do Brasil, né, uma inglesa brasileira, ela há mais, há quase 30 anos não produz mais fotografias, né, isso mudou um pouco com a exposição recente de galeria, que a gente vai falar um pouco mais, mas ela veio produzindo, ela produz filmes, desde o início, né, em paralelo com a sua produção fotográfica, filmes em película, né, em conjunto com fotógrafos de cinema, desde o início, mas desde a ascensão do vídeo, né, da possibilidade de produzir vídeo, a Maureen entendeu que isso era uma forma mais ágil e simples, né, de se produzir imagem, e essa exposição tenta refletir isso, né, a gente tentou, além de dela estar trabalhando o seu documentário, né, o seu documentário longa-metragem, onde ela reviu o próprio trabalho, a própria obra, a gente tentou passar essa revisão dessa produção audiovisual e da produção presente audiovisual, que ela nunca parou de fazer, né, nunca parou de produzir, nessa exposição. Então, a exposição que esteve montada no Instituto Paulista, né, no Instituto São Paulo, até o dia 31 de janeiro, era, basicamente, eram vídeos, 12 vídeos, né, onde ela reflete a produção fotográfica também, mas ela fez opção, né, e nós trabalhamos isso, né, de só mostrar a produção audiovisual, a imagem e movimento. E depois eu vou, quero fazer uma pergunta exatamente sobre isso, como ela vê isso hoje, né, como que a fotografia dela passou a ser vista por dentro, né, de uma outra forma. E no Instituto de Poços de Caldas, uma adaptação dessa montagem, é bastante ampliada, né, onde a gente tentou fazer um breve panorama da produção, pregressa dela, né, da carreira dela, para quem nunca tinha visto, porque eram exatos 10 anos da exposição retrospectiva, mas onde ela fez a opção de não mostrar uma foto sequer da forma clássica e moldura na parede. E eu queria falar um pouquinho mais disso também. Então, a exposição que ainda está lá, está dia 28 de fevereiro, para quem puder ir lá ver, onde a gente mostra a produção audiovisual e o que ela entende hoje como expressão imagética, como expressão iconográfica, né, as fotos estão lá, mas estão num diálogo muito mais próximo da produção gráfica, de como ela trabalhou os fotolivros e a literatura, a relação com a literatura, expressa nessa forma gráfica que não da fotografia clássica. Então, é isso. Então, só para dizer que é, de novo, né, que é uma alegria estar aqui e que é a celebração dos 90 anos, dessa trajetória tão intensa e rica, e também do nosso trabalho de tanto tempo e tão próximo da Maureen, que nos dá esse privilégio, né, de trabalhar junto, próximo e trocando, e com muito diálogo. Talvez agora a gente possa pedir para a Maureen se autodescrever também. Maureen, bem-vinda, e vamos, começamos com isso que seria, né, que será essa autodescrição, tá bom? É, você falou, porque um privilégio, mas para mim é um presente que vocês estão me dando. E, bom, eu sou mulher, e o que mais me destaca é o cabelo, que é bem, bem, bem branco, e sempre tem nos olhos assim, gosto assim. E eu acho que, nesse momento, vocês podem ver uma pessoa que está muito feliz com esse presente. Deixa eu ver, geralmente ponho sempre uns peças de chá ao redor do pescoço, talvez ache bonito, talvez ache charmoso, ou talvez é um hábito. mas é isso mesmo. A pele é branca com freckles, como se diz freckles? Pintas. Pintas. Algumas, assim. E eu acho que sou um misto de latino e de nórdico. a minha mãe, meu pai, não, a minha mãe foi irlandês, inglesa, e o meu pai calabres. Todo mundo diz que sou inglesa, isso mesmo, de alma, mas eu acho que sou mais brasileiro que outro, mas é assim. É o cabelo branco que vocês vão ver mais nessa tela. Muito bom. Raquel, talvez você possa dar sequência, a gente tem um vídeo, né, que a Maurine queria dar partida. É, porque a gente está comentando aqui essa cidade tão privilegiada, mas também a juventude da Maurine, e também falando dessa constância dela na produção audiovisual, a gente queria mostrar um vídeo comentário, um comentário sobre esse momento que a gente achou interessante e ela queria mostrar. onde a Maurine está? A Maurine está, só um comentário paralelo, é que o documentário dela chama Equivalências Aprender Vivendo, né, então a Maurine está vivendo, está produzindo, está vivendo e está registrando, é isso que a gente vai mostrar agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Perfeito. Emi e Evelyn. Muito prazer de lhe conhecer e estar aqui. Bom dia. Vou administrar na senhora o coronavírus, tá bom? Coronavac, ó, aqui está todo o conteúdo. Pode relaxar o bracinho da senhora, com licença. muito bom. Só um pouquinho rapidinho. Ó, todo o conteúdo foi administrado, pode segurar aqui um pouquinho. Tá já? Não precisa pressionar, não é possível, não. Segunda dose, eles avisam. Daí, tá exato na semana. Olha, muito obrigada, viu? Vocês não preenchem nada aqui? Tá preenchido, é certo, é só trazer na segunda. legal, muito obrigado, gente. Obrigada, viu? Que bom. É isso. Nossa, muito rápido. Que coisa inacreditável. É. Parece mais a visita da velha senhora de Duramath, não? Um grande. Parece... Mas, sorpreendeu por Cassi. Entramos lá, o carro me levou lá, o carro, chegamos lá, e três filas de carro, mais ou menos, com cinco carros, cada um. A primeira coisa, a documentação, a documentação levou mais ou menos dois minutos. Dois minutos depois, eu estava em frente da enfermeira que fez a vacina. Nem senti a vacina. E depois dessa, me deu imediatamente justamente para ter a segunda leva o que tinha que levar. Depois, a gente foi tomar uma água de coco e tudo isso levou o máximo de doze minutos. claro, é uma situação, digamos, vou mostrar assim, conflitiva, privilegiada, um pouco irreal, mas me dizem que está sendo muito, muito seriamente feito isso. Eu queria mostrar porque tem tanta vamos, não vamos, é perigoso, qual é? Eu acho que não é a gente que tem que pensar isso, a gente tem que fazer para nós e para os outros e por isso achei que era interessante começar com isso de a lesão de casa. Muito bom, Maurinho, muito bom mesmo. Então, vamos continuar, começamos e vamos continuar. Raquel, eu acho que eu vou seguir, né, com na verdade, Maurinho, assim, eu acho que dá início um pouco a essa nossa conversa, né, todos nós tivemos, assim, vivências com você muito fortes ao longo desses anos, pensamos juntos vários projetos, né, e para mim, particularmente, uma questão que eu gostaria muito de te ouvir, né, é muito essa sua relação com o processo de criação, com o processo de exploração de linguagens, com os teus processos de chegada mesmo no mundo das artes, né, de como que você, na sua trajetória, na sua juventude, nos seus 25, 30 anos, quer dizer, se lançou, quer dizer, em várias várias direções, né, e particularmente, quer dizer, algo que, do ponto de vista da sua produção fotográfica, para mim, é muito relevante, é esse momento em que você faz uma transição da pintura, né, das artes plásticas para a fotografia, né, quer dizer, algo que, em meados dos anos 50, do ponto de vista da pintura, do desenho, né, te leva para Nova York, te leva primeiro para Paris, depois para Nova York, para estudos em pintura, com André Lott, né, com Cantor, com Morris Cantor, no Art Student League, em Nova York, né, depois de, na verdade, trabalhos em São Paulo, aí mesmo, na Galeria Prestes Maia, quer dizer, algo que está tão bem detalhado e mostrado no seu filme, no Equivalências, né, e a relação, quer dizer, desses processos, né, com o início da sua fotografia, e particularmente com uma série marcante, marcante, fenomenal, excepcional, né, e tão significativa também, desde sempre e hoje, né, que é a série Pele Preta, né, que é uma série estruturada na fotografia que você realiza no começo dos anos 60. E, então, eu queria te ouvir sobre isso, sobre esse teu momento associado à pintura, a esses momentos, a esse momento, né, quer dizer, em que também você produz, né, com muita expressividade, eu diria até com muita maturidade, né, quer dizer, esse projeto da série da Pele Preta, né, e falar um pouco sobre isso. Eu acho que é um momento que, do ponto de vista da sua fotografia, para mim, me impacta muito, é claro que a tua trajetória envolve outras referências, eu acho que nós vamos falar sobre isso, o Miguel tem várias questões ligadas aos seus livros, mas eu queria te ouvir nesse aspecto, né, nessa sua relação naquele momento entre, nas artes visuais, entre a pintura, a fotografia. Era isso, Maurício. É bom, mas, como o início é tudo pela palavra, eu não tinha absolutamente nenhum talento para desenhar, como muitas crianças desenharam bem, eu no máximo fazia assim, branca de neve com sua blusinha e tal, mas não tinha nenhuma facilidade. Comigo, começou quase que a vida com a palavra, porque não tinha país, tinha que aprender rapidamente as palavras, mas, antes disso, eu me lembro de ser um menino de cinco anos, já, elaborava pequenos ensaios, eu ficava frustrada quando a minha mãe não tinha tempo de corrigir, imagina, imagina que, naquela época, não é que você escrevia como Guimarães Rosas, mas você sabia escrever um pouco, já com cinco anos, bom, então, mas isso levou, eu pude me formar por isso, por causa dessa facilidade da palavra, porque naquela época, seria quando, naquela época, nos anos 40, você poderia, o que é isso que está falando, uma coisa que está me chamando aqui, mas, naquela época, você podia passar, se formar, sem exatas e sem científicas, não, então, eu tinha letras e um bocado de línguas que eu podia colocar, então, eu passei na Inglaterra através da língua, então, depois fui para a Suíça e fui naquela famosa época, as mulheres, meninos também, mas, mas, eu ia naquele lugar chamava finishing school, onde você era acabada, não sei para que, mas, acabada, mas, lá, tendo tido toda essa dificuldade de fazer parte, porque chegava o meu pai, devo dizer rapidamente que o meu pai era diplomata, então, a gente viajava muito, mas, então, quando eu fui, me lembro, eu chamava Briamont, uma escola maravilhosa, etc, etc, mas, eu era sempre escolhida para introduzir as novas, as novas, recebê-las para fazê-las sentirem um pouco menos estranhas na vida, não? Bom, aí, o que mais aconteceu? Não, as línguas foi isso, engraçado, e muito curioso, quando você vê o passado, de repente, te faz uma confusão de quando exatamente foi o negócio, mas, eu me lembro que a primeira coisa, não deu certo, mas foi importante, eu estava fazendo uma pequenininha, ponto, ponto, para um teatro, uma peça de teatro, com um francês chamado Jean-Luc Decavres, pequenininho, pequenininho, mas, de repente, falaram, nossa, mas eu quero ser atriz, essas besteiras total, não? E aí, fui para os Estados Unidos, não sei exatamente para que e como, mas, eu me lembro que eu estava no meio de Times Square, ou não sei o que mais ou menos ou não sei o que significa, peguei o telefone desses telephone boxes e liguei para The Acta Student, mas que absurdo, não? Realmente. e mais, a minha sorte, mas o desastre que foi, quem me respondeu foi o próprio Lee Strasberg. Who's that speaking? Who's that speaking? Maureen, I come from Brazil. Well, what do you want from me? Mas, era meio, muito grosso, mas foi muito bom, porque as pessoas sabem das coisas, tem que ser grossas, para aí, se a pessoa não se espanta, vai. mas, então, ele, ele queria marcar um encontro, ele diz, well, you know, I have got time for that, eu não tenho tempo para falar com você, mas, thanks for calling. Bom, o que que aconteceu? Que eu não fui atriz e pensei, através de uma grande amiga, que é com uma irmã, hoje em dia, chama Anne Bagley, chamar agora Henrietta Mantuth, a gente está, convenceu a, nas artes de desenho, pintura, justamente quando Onde Burri falou, voltei para São Paulo e fomos na Prestesmaia. Depois, pela generosidade dos dois maridos que eu tive, pai da Quirojetão Carbonell, Isaac Bisillian, pai da Sofia, eu pude ir para Paris, isso que foi em 1953, e ir para Nova York em 1957, mais ou menos isso. bom, era o auge, o auge do auge da arte moderna, pós-Cezanne, digamos, era, não só em música, era em música, não, não só em artes, era em música, era em teatro, era tudo. Isso, falando em privilégio, isso nunca, nunca você perde essa energia, parece que reflete no que você faz para mudar toda, não, para vir toda. Depois, deixa pensar, porque me falou tanta coisa aí que tenho que rever. Ah, bom, aí, eu acho, me disseram que não era ruim, no desenho, sobretudo, inclusive, poderia ter seguido, mas, me lembro do dia, com a tela branca em frente de mim, cada vez essa tela branca, eu falaria assim, o que eu vou pôr nessa tela? Eu acho que eu não tenho muita imaginação, realmente estou dizendo, não tenho imaginação, jamais poderia inventar uma coisa a não só copiá-la. Digamos, eu acho extraordinário quando você vê todos os clássicos, os famosos, Rubens, Rembrandt e tudo, como é que podem se lembrar dessas coisas mitológicas ou grandes guerras sem a coisa na frente? como eu não tinha imaginação, pensei, é covardia, mas pensei, vou começar a fotografar, aí comecei a fotografar e as primeiras fotos, ah, não, uma coisa bonita, eu já tinha feito fotos assim, totalmente amador, e me lembro que de uma menina com cartos atrás, era um pouquinho, e naquela época você mandava revelar na fotótica, eles faziam uma coisa muito bonita e para mim foi extraordinário, como não era tão ruim, quando recebi o envelope de volta, uma pequena imagem, segue que você tem possibilidade de saber fazer, então, isso, o Farkas era muito assim, o Farkas era uma pessoa o oposto do Lot, o Lot não era ruim, mas o Lot era francês, muito, o Farkas era uma pessoa extremamente roubada, e é bonito esse negócio, e uma coisa que eu acho curiosa, eu acho, eu sou assim, eu pulo de uma contra a outra, mas eu vejo muita televisão, eu acho que a banda tem uma coisa muito bonita de um programa ou outro, eles foram uns segundos em que eles tocam uma música clássica, e eles chamam assim como um momento de respiração, menciono hoje e antes, porque eu acho que a gente vive hoje, bom, o que foi depois dessa? A sua relação do modelo vivo na pintura e na pele preta, na série, essas relações, quer dizer, porque é um momento assim de forte transição, mas é um trabalho muito estruturado, é também um trabalho como modelo, quer dizer, Alma, eu queria te ouvir um pouquinho nisso, quer dizer, nesse momento que você vai para a fotografia, você estrutura essa série, né? Essa questão, o São Paulo, estamos voltando para a festa esmaia, toda essa área, tinham vários pequenos estúdios que sempre tinham modelo vivo, esse negócio de modelo vivo é fantástico, porque você tem que, primeiro era 10 segundos, 20 segundos, 50 segundos, 1 minuto, e não sei se chegou até 10 minutos, mas era uma prática muito boa, porque você aprende agilidade, né? Mas eu acho que conheci através da Anne uma moça com sessão aparecida que era uma artista ela mesma. Então, isso também são as coisas que podem ajudar na formação da pessoa do outro lado do pedaço, porque você, cada gesto era um gesto assim, às vezes energético, às vezes calma, mas eu me lembro, fazia nessa casa, nessa sala, primitivamente pus assim uma luz, mas eu acho que eu sempre tive talento com pouco rigor técnico e com poucos elementos técnicos também, eu acho que a luz foi uma coisa que veio de forma totalmente natural e as pessoas às vezes falam o que a gente percebe é a questão de luz. É como se queria sempre de certa maneira envolver as pessoas em uma espécie de cena teatral em que todos os elementos pudessem ser vistos de uma maneira muito especial. e aí foi, aí foi, aí foi, aí foi, aí aí foi assim, posso falar? Porque aí vou falar uma coisa que vamos entrar no elemento do Miguel, mas ali um grande amigo Zeolimpo Borges dos Borges de Passos de Minas me deu um livro a João Guimarães Rosa e me falou assim, não sei se você vai compreender, não mentalmente, mas a língua falava mais espanhol do que português, mas repito e repito 10 mil vezes, eu entrei nisso como Peixe na Água e esse foi o início de várias viagens com mestres assim, com acompanhantes que foram os grandes escritores brasileiros, tá? Aí eu deixo. Isso e está ótimo, porque eu quero de fato então pedir para Miguel também se autodescrever e também exatamente nesse momento, quer dizer, também assumir essa conversa sobre sua relação com os escritores, os fotolivros, enfim, e seguimos daí. Miguel. Maureen, boa tarde, boa tarde para todo mundo, obrigado de novo Raquel e Sérgio pelo convite para estar aqui junto com vocês, vocês estão há tanto tempo trabalhando com a Maureen, vou me autodescrever, eu sou um homem branco, estou aqui na minha casa vestindo uma camisa florida comemorativa ao aniversário da Maureen, e estou aqui no meu quarto, uma parede branca e uma janela com uma persiana metálica do meu lado e fones de ouvido e tenho cabelo preto e barba também preta. Então, Maureen, queria continuar assim na conversa, você se adiantou um pouco nas minhas perguntas, mas é ótimo porque, na verdade, assim, foi uma alegria mergulhar no seu trabalho alguns anos atrás, a gente fez uma exposição na biblioteca que depois a gente ampliou lá para o Rio, justamente sobre essa parte da sua obra que talvez seja um dos fios condutores dela, que é a sua relação com a escrita, com a palavra, com esses escritores que você associa com as suas imagens e compõe essas obras únicas, que são esses livros que você já começou a falar do Guimarães Rosa, que foi o primeiro. Mas eu ia te perguntar, quando a gente fez essa exposição, olhou para o livro que você fez com o texto do João Cabral, com o livro do Euclides, que é o Sertões, que inclusive a gente reeditou nesse contexto todo e de trabalho, Adélia Prado, Jorge Amado, quando você olha em retrospecto para isso, o que que o que que você vê, assim, você pensa, o que que você pensa que esses livros dizem ainda para o leitor hoje e também eu ia te perguntar se você teria feito alguma coisa diferente em relação a esses livros, especificamente que você associa suas imagens ao texto desses escritores brasileiros. Deixa eu ver. Qual é a pergunta mesmo que você quer saber? Eu quero saber duas coisas. Eu já peguei um fio, eu acho. Pega, pega. A coisa assim, não, eu sou mais assim, mas o negócio, quando eu li, eu, quando eu li certos livros que realmente entrava dentro do ventre, assim, pá, aí pensei, gostaria saber qual o relacionamento do autor com a região e com as pessoas que lá vivem. e a primeira coisa que eu acho interessante, lia, ficava-se realmente encantada com o livro, mas nunca levaria o livro do autor comigo e esqueci por completamente tinha que, nunca poderia ilustrar o trabalho do autor. Seria absolutamente presentoso. Então, ia livre e as coisas vinham, porque quando você anda com uma intenção, você deixa as coisas virem. E era um momento em que vou fazer agora uma interrupção aí. o que me fez realmente possível de fazer essas viagens e já conhecer um pouco de onde eu iria, foram os anos que eu e a Cláudia e o George Lau trabalhamos na realidade. eu digo eu faço essas conexões porque é muito difícil você traçar o passado assim friamente, isso, 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 porque tudo fica meio entretecido. Mas na editora abriu, eles nos mandaram a Cláudia e eu fora da cidade para os lugares mais longe, quer dizer, ninguém sozinha naquela época saberia onde ir. Então, essas viagens que foram muitas vezes inicialmente até de ônibus é que me deram digamos a maneira quase de saber o que era o que não era viajar no Brasil, digamos. então teve a sorte de conhecer o Guimarães conheci quando ele era ministro das fronteiras no Rio de Janeiro no Itamaraty ele me deu assim as boas idas maravilhosamente bem dizendo que eu saberia captar certas características do mineiro sendo irlandesa porque ele era um homem absolutamente muitíssimo versado em literatura mundial, não? Então, de fato, ele apontou uma característica que pouca gente saberia a proximidade do sertão dos gerais mineiros com a Irlanda. Lugares, digamos, extremamente pobres naquela época, a Irlanda pobríssima, cujas pessoas viviam através da palavra. Estou falando não dos escritores, estou falando das populações, das pessoas. A Irlanda é conhecida não só de pessoas modernas que falam assim, de uma maneira assim, extravagante, mas pela poética da fala. E outra coisa, ele me falou, então vai por aí, você vai captar, e aí depois ele, no elevador, ele falou assim, mas vem cá, você não é cigana? Não, não é cigana, mas como tinha uma cadeira longa, mas ele me disse, não, mas você vai, vai saber andar. E ele me deu uma, um roteiro, ele me deu que é um tronco de árvore, e você, vai pelas ramagens por onde a vida te leva. Jorge Amado era outra aproximação. Posso continuar? Só isso, pode? Claro, claro, não, por favor, pode, pode continuar. Porque eles fazem uma contraposição. A primeiríssima pessoa, antes de dizer, é o livro Borges, que me introduziu ao Brasil, foi o Mário Cravo. Isso foi em 1957, antes da minha separação, viagem, e a minha, eu fui sair do Brasil, ia morar nos Estados Unidos, acabei voltando, mas naquela época, eu conheci o Mário Cravo, quando a Bahia era realmente Jorge Amado, era uma Bahia de sal e areia, assim, uma coisa, bom, para mim, vindo da Inglaterra, foi assim, um golpe muito, muito belo. E aí, pude captar momentos que eu acho que se adequam, digamos, era o Jorge Amado em pessoa, não? Mário Cravo Júnior, pai de Mário Cravo Neto. Júnior, exatamente. Mário Cravo, conheci o Mário, conheci o Máriozinho pequeno, mas foi extraordinário fotografia, quando ele ficou com 16 anos. Mário, continuando nesses escritores, uma das coisas que eu ia perguntar é, porque agora eu vou ser mais específico, sobre o livro que você fez com o poema inédito do Drummond, que foi um convite de outro bibliófilo, que é o Mindling, você já me falou que você até pensa em fazer de um jeito diferente, de repente podia falar isso e isso pode dar um gancho para depois falar de outros projetos seus para frente. Ah, bom, esse, esse, eu entendo certo que você mencionou isso, porque o doutor Zé Mindling era uma pessoa maravilhosa, porque foi através dele e com ele e com a minha filha, a Sofia, que tinha 12 anos, que a gente foi para Ouro Preto na Semana Santa. e, bom, eu fiz uma série de fotos brumosas, como Alfonso Esquimbala, já que ele em Minas, brumoso, brumoso, mas, veja bem, era um momento muito difícil de eu aceitar por querer ir Minas Gerais, porque estava no meio de trabalhar no Xingu. Então, foi tamanho a diferença, um que era uma exuberância de cor e as pessoas lá e a tradução e tudo, que desconfiei de mim mesmo ao voltar, não, antes de voltar, desconfiei, falei, isso não vai dar certo. E não sei porquê, comecei a tirar pedras do chão, que você vê micas diferentes e você pode comprar outras coisas e levei um monte de pequenas e médias pedras de lá. casualmente o metal leve firma da qual o Toto fazia parte tinha comprado uma dessas como seria uma dessas microscópios não, ampliador, um ampliador um ampliador, ok. e você podia ir assim, era porque era uma metal leve, era uma coisa, a razão era industrial, mas essa, a lenda ia assim tão perto que ele achou interessante, eu achei interessante, sempre fizemos um livro. Agora, ele gostou, então eu acho bom deixar assim, eu achei um dia eu estou querendo, aí que eu vou falar para o Burguer, eu estou querendo encontrar um artista que faz engravings, como se gravas, gravadas, para aquelas fotos de Bruma encher de tinta e manualmente fazer uma série que eu acho que poderia ser muito interessante, é uma dessas projetas. Maurinho, um projeto que já havíamos uma vez antes mencionado e falado, não, faremos, vamos trabalhar nisso, eu te mencionei que conheço um impressor no Rio excepcional, excepcional, um jovem que acho que pode ser a pessoa, eu acho que esse é um encontro que você deve buscar mesmo entre os artistas gráficos hoje que trabalham com processos que são processos como da própria gravura, como de alguma maneira fotografia analógica e certos processos das artes gráficas também são processos hoje que dependem muito dessa relação de jovens, indivíduos de busca e de aperfeiçoamento, de domínio e de criatividade e eu acho que é um projeto maravilhoso que une as suas imagens são maravilhosas eu entendo o que você está falando nessa relação não, não mas eu estou falando esse conjunto do que eu já revi, nós já olhamos, você já me mostrou esse conjunto que você fez eu entendo essa sua relação com o momento do Xingu essa dúvida naquele momento mas eu tenho certeza que hoje você não terá nenhuma dúvida como eu acho que você não tem porque está um projeto já delineado para você porque de fato eu acho que é um conjunto que nessa perspectiva que você está colocando tem um potencial enorme de resultado e de então eu acho que esse é um dos o que eu acho também que é uma uma maneira de de voltar para o manual quer dizer eu sento na mesa onde você está você não está vendo mas é onde tem as projetórias trabalham com 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 a gente faz filmes aqui mas nada é manual não me queixo mas é talvez é bom de vez em quando talvez voltar para naquela coisa que mandamos para como se chama o o o que mandei em que eu falo sim sim da sujeira dos velhos ateliês dos velhos ateliês onde você tem exatamente isso quer dizer esse fazer o fazer né esse esse saber que vem do fazer né quer dizer essa isso é muito muito importante eu acho que são questões fundamentais a gravura mesmo a fotografia analógica né são legados desse fazer né onde você tem um corpo a corpo com os processos né que de fato nos diferencia hoje um pouco da produção contemporânea eletrônica digital que tem grandes virtudes né grande potência também mas tem uma outra dimensão de materialidade né o Jacomete achou que tem um livro do Jacomete em que você sente ele fala da poeira como se fosse assim e faz parte não fazia parte é não mas faz parte ainda quer dizer eu acho que é um processo que não será perdido eu acho que a gente tem dinâmicas eu não consigo imaginar né quer dizer os processos criativos nas artes visuais totalmente descolados do fazer das práticas né que são muitas né quer dizer há uma cultura material que a gente não só precisa preservar nos museus nos objetos né mas a gente precisa preservar os esses fazeres e saberes né quer dizer porque eles fazem parte de um processo de conhecimento né não há como você substituir o domínio de certas técnicas a não ser pelo fazer né você pode estudar mas se você não pratica não faz você não compreende e não constrói em cima daquilo então eu vejo uma geração jovem hoje na verdade resgatando processos que são processos que a gente chama de históricos datados etc mas na verdade há todo um movimento na fotografia na lógica nos processos históricos na gravura né em outras dimensões também que são de recuperação criativa né de recuperação e incorporação disso no processo presente né então eu acho que isso não é datado não ficará datado e será na verdade mantido pelos jovens assim você está falando dos jovens você lembra tivemos um encontro eram umas 30 pessoas eu comecei a falar de como abrir os olhos de criança eu tenho uma bisneta a Hanna não desta mania e vejo que ela tem assim não sei onde está o meu mas está pra aqui então vejo assim e claro é muito complicado porque as crianças não podem estar assim absolutamente viciadas mas nessa pegou pegou a caixa de Pandora que eu chamo a lanterna de Aladim como ajudar sem dominar ou sem proibir mas sim esse mundo que no fundo é a biblioteca deles então eu acho muito importante isso que é o mundo digital sim e aí eu vou até aproveitar isso se o Miguel me permite pra pedir pra Raquel falar um pouco e conversar com você sobre a dimensão de algo que também se aproxima muito disso que vocês referiram hoje que é esse nosso mundo digital que as crianças estão desde meses oito meses dez meses já estão envolvidas com essa interface mas você mergulhou nessa interface ainda no seu momento de mídia magnética do vídeo e também construiu aí muito do seu processo do seu trabalho então até pelo tempo porque a gente quer também ouvir receber perguntas de todos que estão nos ouvindo eu queria que você e a Raquel conversasse um pouco sobre o vídeo pra que depois a gente também começasse a receber as perguntas que talvez não sejam enviadas né tá bom Miguel tudo bem faça essa transição tá bom Raquel por favor o seu microfone Raquel seu microfone desculpa Miguel se tiver faltado alguma questão a gente pode amarrar no final tá a gente junta tudo Maureen queria só então comentar essa empreitada epopeica né que foi a produção do seu documentário seu documentário autobiográfico equivalências e que desde a nossa aproximação né a nossa aproximação do instituto da equipe minha é muito né com uma aproximação muito direta com a feitura desse documentário com as questões de produção mas também de criação dele que que resultaram na exposição né que resultaram na verdade na ideia de mostrar uma dimensão daquilo tudo né uma camada daquilo tudo que você transformou no filme e a gente acabou adquirindo esse acervo né acho interessante comentar ressaltar que esse acervo audiovisual da Maureen também tá no MS né foi acrescentado ao acervo fotográfico completo dela que já tava no MS e a gente pretende trabalhar com a própria Maureen continuar trabalhando e poder disponibilizar depois material que é que é incrível riquíssimo que vem desde os anos 70 principalmente né Maureen em filme e depois em vídeo e aí eu queria só trazer duas perguntinhas mas que você responde desenvolve como quiser na verdade duas proposições e a primeira é o seguinte a gente incluiu lá no nosso texto apresentação da exposição essa afirmação né que estabilidade é linguagem a urgência de comunicação é matéria do trabalho agora ou nunca que você sempre se negou cineasta e ao mesmo tempo sempre se afirmou uma fotógrafa acidental e que o vídeo foi uma foi uma necessidade que você que você teve né como a gente comentou e trabalhou tanto isso de ir em busca do movimento para além da foto para além da imagem inclusive da fala né se aproximar da fala dessas pessoas então eu queria se você puder comentar como que a aproximação como é que a abordagem desses personagens fotografados retratados ou parte das cenas que você sempre fotografou como é que essa aproximação se modificou na passagem da fotografia para o vídeo e como é que isso pode ter influenciado alterado a sua a sua aproximação da cultura brasileira né que você sempre buscou como sendo essencial né você diz que o que você sempre buscou nessa documentação do interior dos sertões ou dos temas que você fotografou é como uma cultura que ainda estava no estado essencial né segundo se você diz então queria saber então a pergunta é como que essa relação com as pessoas que você retratam se modificou né da fotografia para o vídeo e depois ou eu falo depois não essa se você puder falar disso não mas olha não podias ter deixado de falar isso porque olha bem aqui nesse espaço que vocês estão vendo quase mais ou menos já está para 11 anos que eu trabalho com Felipe Lafay que eu chamo de pitch e aqui a gente é desses 10 anos reunimos assim num bruto assim 26 terabytes que é muita coisa né e é interessante porque é o o que você está falando o que eu estou falando porque aqui está eu acho nessa nessa junção dessa homenagem que vocês gentilmente me fizeram eu acho que é equivalente a aprender vendendo aprender vivendo está então o que eu acho curioso o que eu acho que a única coisa que eu vou dizer assim que eu acho que sim as pessoas aprendem muito comigo eu aprendo muito com eles mas eu as vezes as pessoas ficam doidas sabe por quê? porque a Ruth também sabe quando você está trabalhando com cinema para dizer você está quase quase numa uma área uma área de não é de arte é uma área como você diria diria me dá o que é fora de arte documental documental não seria uma arte ah ah meu Deus me dá uma água para não me lembrar não e depois não já peguei o negócio negócio assim quando você trabalha com cinema e cinema hoje em dia é também pós-produção você está trabalhando numa área industrial ou seja você não pode ir trocando e trocando a gente contou de aquele famoso corte do diretor porque estou ainda para fazê-lo viu não ele está aqui ainda mas é tinha 30 cortes aí dentro do acervo mas isso você faz se você é batiz e vai fazer eu tenho um livro que mostra um quadro de batiz que leva sempre as mudanças mas então eu faço essas coisas e depois as pessoas Moreira Salles a Mônica a Mônica Chalca Adote Filmes tudo me salva desse exagero do mudar então eu acho que isso é importante dizer porque é uma outra maneira de chegar agora agora acho que tem muitos filmes que são maravilhosos vou só mencionar duas a Giori sobre Claudia Andujal que é extraordinária quem puder ver e Bloody Dota Bloody Dota quer dizer Filha Filha de Merda quer dizer mas é feito gentilmente eu achei isso como chama isso no online não como chama isso como chama YouTube é a filha da marca Edgar que fez esse filme então hoje eu acho que é o momento do documento hoje em dia porque estamos indo para outra era então antes era fotografia eu acho que a fotografia era necessária para aquilo mas acho que o documentar é tão rico porque vai ter ser muito diferente nem pior nem melhor então a gente senta aqui chega a conclusões faz desfaz mas espero que goste mas Maureen ao mesmo tempo você sentiu necessidade depois desse tempo todo produzindo vídeo de voltar para fotografia com interferência para fotografia artística manual como você estava dizendo para o trabalho manual direto como você estava dizendo no início você acha que esse tempo de experimentação no vídeo na imagem movimento te inspirou ou provocou isso que é bom o bom que gostei dessa frase que eu usei eu fazia assim não fazia desenho pintura mas no fundo é toda a mesma coisa porque são maneiras que você tenta pertencer ao mundo e eu em especial como eram tantos mundos que eu não tinha nenhuma específica fazia assim com avidez essa avidez estava falando com a minha filha que ela tem a mesma a gente tem essa espécie de como se chama essa palavra eu pus aqui que eu acho importante eu não me lembro quando a pessoa não me lembro mas é isso hoje em dia o movimento é tão tão rápido que você tem que tem que atualizar saber que é um momento muito criativo também é um momento as pessoas eu li uma coisa diz assim o tédio é útil eu não acho que o tédio eu acho um horror mas eu acho que se você pode vencer esse isolamento é um momento potencialmente extraordinário então eu nunca eu acho que não dá para dizer nossa que momento porque cada momento tem a estrutura tem essa como chama esse estudioso israelense como chama como chama Harari eu gosto muito eu gostava muito do Bauman e gosto muito do Harari porque ele fala das coisas sem lágrimas nos olhos entende então a mensagem o que eu gostei vou acabar o negócio rapidinho porque a minha filha Júlia com a mãe dela Sofia e a tia dela Kira fizeram uma homenagem com uma hora e meia de pessoas que em um mês captaram no mundo inteiro foi até no Marrocos então eu acho que isso foi uma coisa que fizeram nesse momento então a coisa é o momento que eu já peguei a palavra você vê como resiliência a palavra que eu vou deixar para mas em todo caso o que está dizendo que as pessoas precisam de um boost precisam de e talvez seja a nossa função não Raquel o que eu gostei que as pessoas não falaram nossa você é ótima fotógrafa não a gente você anima então eu acho que essa animação de de como realmente a pessoa que forma é tentar ajudar não tentar ajudar que a pessoa se encontre dentro da sua realidade da melhor maneira possível pronto eu penso muito bom Maurinho eu sinceramente assim muito tocado por todos esses caminhos que a gente tratou e principalmente por tudo que você está tocando quer dizer tocando essências de processos do seu trabalho é um privilégio para a gente para todos nós que estamos aqui com certeza para todos que estamos ouvindo talvez também um privilégio para você e nesse sentido eu queria muito que como nós temos um tempo previsto temos uma projeção de no máximo mais 20 minutos da nossa conversa eu queria muito também nesse momento ver se temos perguntas quem está nos acompanhando comentários e a Raquel é que está compilando um pouco e ela pode então começar a também retransmitir isso para a gente seguir agora com uma participação de todos que estão conosco aqui esses eventos são sempre muito bons estamos aqui nós cinco nos vendo mas um grande grupo de pessoas também simultaneamente conosco então acho que agora a gente passa a ampliar essa conversa para a participação de todos que estão conosco nos canais do Facebook do YouTube Raquel primeiro um recado porque tem várias pessoas perguntando sobre o filme o DVD está esgotado acabei de saber aqui dos meus colegas da produção o DVD está esgotado na loja o DVD do filme Equivalências Aprender Vivendo da Maureen mas a gente está a gente disponibiliza o filme desde o dia 16 aniversário da Maureen 16 agora de fevereiro até o final do mês dia 28 é bom a gente pode pensar talvez né Sérgio numa extensão desse período já que o DVD está esgotado mas em princípio até o dia 28 ele está disponível no site do MS documentário da Maureen e também que a gente vai subir na homenagem que se encerra aqui nem com o que a gente já subiu até agora a gente vai subir mais material todos os vídeos da exposição encerrando-se lá em Poços a gente vai colocar no ar no site do MS na área da exposição e outros conteúdos que a Maureen está criando ainda a gente está ainda celebrando essa data Maureen eu vou te passar algumas perguntas primeiro que a gente não vai passar todas as felicitações parabéns elogios a sua obra a gente vai passar tudo depois para você no Facebook no Instagram em todas as redes do MS a gente passa para você depois e eu vou te passar algumas perguntas eu só te pediria Maureen se você puder resumir a resposta porque alguns são conhecidos talvez você queira comentar e a gente tem pouco tempo agora a gente só tem mais 20 minutos a Helena Tassara queria que você falasse um pouco a primeira pergunta sobre os fotofilmes que você fez com o pai dela o Marcelo inclusive um deles está na exposição um dos vídeos da exposição é o Ajon Guimarães Rosa de 67 que a Maureen fez em conjunto com o Marcelo falecido recentemente e a Helena pede que você comenta isso que você falasse um pouquinho desses fotofilmes se você pudesse falar rapidamente o do Xingu o Xingu luta o Guimarães Rosa e o Jorge Amado ai Helena como vai você menina gostou muito de você isso o que quando a gente revê hoje para aquela época foi tão diferente as exigências que você o conhecimento matemático que você tinha que que ter para poder fazer essa movimentação muito bem feita pela Maureen tem partes que ele faz por exemplo eu estou falando do Guimarães Rosa que tem uma luta de de toras assim e cavalos não agora cada um dessas é feito exatamente segundo por segundo ele sentava o técnico ali hoje em dia com como se chama computação gráfica com produção computação gráfica então naquela época era realmente uma coisa você tinha que ser uma pessoa muito hábil e tecnicamente matemática bom Marcelo era uma pessoa extraordinária mas não nesses filmes ele era uma pessoa que tinha um mundo assim extraordinário a gente se dava bem e e a Sofia e a Helena estavam na escola com seis anos juntas tinham seis anos então ele fazia parte da minha vida e a segunda pergunta Maureen é da Rosi Strosenberg e ela disse o seguinte Maureen falamos e tentamos definir fotografia pela primeira vez no MIS em 1980 agora aos 90 anos em 2021 o que é a fotografia para você o que você ainda gostaria de documentar nessa sua trajetória maravilhosa de artista eu gosto dessas brincadeiras que eu falei com o Burger essa coisa eu por exemplo fotografo no máximo ou com deixa eu ver aquela máquina velha ou com isso que precisa ter um bom o meu é péssimo deixa eu ver a máquina mas não me inspira a fazer fotos tudo bem tudo bom porque eu acho que para mim seria realmente uma repetição então para mim pronto isso que eu tenho mas não dá então eu acho que eu não saberia eu só saberia transpondo completamente como os ecolines por exemplo talvez você possa falar um pouquinho só dos ecolines né Maurinho que eu acho que aproveitando um projeto tão importante recente que você fez então é só um comentário mas assim eu acho que é um projeto maravilhoso é um pouco o que você falou né isso que eu estou fazendo e o curioso porque fizemos um pequeno vídeo com o Carlos aqui dourado que é uma coisa bonita porque são sete pessoas que falam sobre sobre essas ecolines que eu vou explicar mas o que o que tocou todo mundo falava da energia então foi assim nos anos 60 eu tinha várias fotos fotos enfim não tenho aqui para mostrar foto e um belo dia peguei umas tintas que se chamam Ecolines ainda tem e fazia umas umas pinturas assim espontâneas e esqueci foi assim um dia e depois esqueci quando começou essa em fevereiro o vírus eu tenho até uma frase teria que achá-la mas eu de repente tirei essas coisas essas fotos levei para o laboratório do Silvio Pignatti e com o Fernando a gente começou a mexer com essas com essas pinturas juntando uma coisa com outra juntando uma outra foto com outra e fazendo ampliações com papel metálico bom ele se aproxima mais com pintura com de artista pintura e com fotos e fizemos uma um pequeno filme eu com o Fernando em que você sabe a máquina é interessante dizer tem uma uma maneira de uma maneira que a máquina mesmo vai filmando as etapas de processo de fazer uma coisa isso eu vou dar para o seu Big que está falando é bom ter isso um dia uma curta dessa porque é para te mostrar de Marcelo aqui uma coisa foi quase que inteiramente a proeza do ser humano agora é o ser humano que fala com o como se chama como se chamaria é uma com os programas são programas programas e a gente está programado hoje e Haruri estava falando de que a gente seria absolutamente programados daqui a pouco Harari para entrar em gozada como a gente vai falando e automaticamente você já está entrando no mundo sem saber não 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 me interessa fazer mais fazer assim repetindo não dá temos mais perguntas Sérgio você quer fazer a amarração final ou ainda podemos não podemos só da produção não temos aplicativos aplicativos continuando a Fabiane Gama gostaria de ouvir você falar um pouco sobre as aproximações e distanciamentos da antropologia como que você encara isso na sua documentação ela gostaria de ouvir você falar um pouco sobre as aproximações e distanciamentos da antropologia não é ótima que ela me dê essa questão sabe por quê? porque até nesse filme tem uma partezinha assim que é um momento que eu fui na China perdi as fotos encontrei as fotos de novo e foi em 1982 92 40 anos quase e são literalmente antropologia são pequenos exemplos 216 exemplos de antropologia visual aí eu vou falar uma coisa engraçada nada é coincidência quem me ligou ontem foi meu ex-gênio Pep Escobar muito interessante ele jornalista periodista muito interessante e justamente me perguntou se eu teria possibilidade de emprestar essas fotos nós emprestar essas fotos para uma um encontro justamente que tinha a ver com as mudanças das antropologias visual então um dos grandes valores desse tipo de foto é mostrar bom mostrar o tempo agora eu acho que a real real antropologia visual é quando você inicia de cabo a rabo processos isso seria né o making agora os meus tendências são eles eles acabam sendo porque mostram coisas que não existem mais eu queria fazer só mais uma pergunta então Maureen porque a gente só tem mais 10 minutos e só mencionar as outras pessoas que fizeram perguntas ótimas também mas são perguntas longas comentar que o DVD vai ser reposto acabei de ter essa informação aqui então está esgotado mas em breve teremos mais porque também perguntou para você o Daniel Caron José Antônio Silvia Calbi Novaes Joyce Cury Rubens Fernandes Júnior só os primeiros aqui da fila que fizeram perguntas longas então eu vou escolher uma só que que repete um pouco menos as questões das outras do Rubens Fernandes ele pede para você falar um pouco sobre a sua relação entre fotografia e artes gráficas uma paixão que você tem e conhece o que realmente interessa na artesania da transformação da fotografia impressa e multiplicada multiplicadas é uma coisa que eu não gosto de dizer é desdobramentos porque sempre surgem coisas que são diferentes porque a multiplicação é tedioso bom para certas coisas tem que ser tem que ser uma coisa mas eu acho que os desdobramentos uma dessas que vocês mencionaram que é colina foi um desdobramento essa exposição desdobramentos então eu acho que a gente tem muita muita sorte porque como tem um acervo vasto aqui o Carlos que sabe aqui estava tão cheio de coisas que não achava nada agora está tudo dentro de uma possibilidade de poder trabalhar e retrabalhar eu não sei se é isso que o Rubens queria saber mas esse desdobramento aqui que eu acho muito interessante mas Maurinho Maurinho esses desdobramentos nos seus projetos de livro você chamaria os livros também de desdobramentos naquele momento como você via quando você trabalhou Guimarães o livro não é isso que é o bom isso é uma boa essa é outra porque enquanto eu falei que o projeto Ecolines foi realizado duas vezes assim a toque de caixa assim o negócio de fazer me lembra Cláudia de refotografar de por exemplo de usar filme de dia de noite de noite de dia mas foi eu estou pulando estou fazendo certões luz e trevas foi feito numa noite e Ecolines também foi feito assim são coisas que vem e não se repetem nunca você não poderia não adianta fazer eu por exemplo não adianta usar esse esquema uma vez então são coisas imediatas então aí agora uma coisa que eu acho interessante Jorge Amados o vai Amado Amado é desta semana e Adélia Prado é desta semana isso é interessante por quê? porque tem as suas razões porque Jorge Amado é um escritor maravilhoso mas ele é contador de causas ele é você não pode simplesmente você não pode como você pode maravilhosamente com Guimarães fazer uma frase e ser o mundo lá inserido em Jorge você tem que trabalhar um pouco em início meio e fim para não tirar o sentido total então o livro é grande e foi vou dizer uma coisa um pouco um pouco ruim dizer isso de mim mesmo mas achei tão bonito que ele falou que esse livro é um canto de amor então achei muito bonito que ele para mim sabe te enche de satisfação agora você me pergunta acho que foi isso foi isso foi isso não eu acho que olha a gente vai realmente caminhar para encerrar essa nossa conversa pelo tempo pela pelo fato de que é muito generoso a gente poder ter essa hora e meia de conversa com você uma vontade grande de continuar tenho certeza que todos estão conosco também mas eu acho importante encerrarmos porque generoso foi ter entrado em 2003 com vocês porque foi o início de uma vida é porque eu acho não estou fazendo isso eu acho literalmente que eu teria talvez ia fazer não umas coisas mais mornas mas veio essa exposição as pessoas gostaram eu acho não é que gostaram tanto é porque lá tinha tudo o que ninguém tinha visto então foi assim o especialismo mas por esse nosso relacionamento com vocês três tem sido interessante agradeço claro mas eu devo dizer o seguinte eu acho que aquele projeto foi um projeto maravilhoso exatamente por isso que você falou porque você mergulhou em todo aquele material a gente trabalhou junto e teve essa virtude de tudo reunido no Rio na Fiesp aqui em São Paulo também em Poços mas o que é mais incrível importante eu acho é que não se tratou de uma retrospectiva na verdade se tratou de um olhar amplo sobre tudo que você produziu mas de forma nenhuma retrospectiva porque tudo aquilo continua em processo e continua em processo porque você continua em processo em trabalho eu acho que essa é a questão essencial tem sido ano a ano trabalhos conjuntos tem projetos pela frente então eu só quero de fato registrar isso e dizer que para nós todos aqui eu até fiz um comentário outro dia nós temos aqui as nossas pequenas diferenças de idade eu, Raquel e Miguel mas para nós todos cada um no seu momento de vida tem sido um super enfim uma experiência fundamental um aprendizado a gente está junto com você nesses projetos então eu por mim rapidamente é importante essas exposições se elas são boas eu acho que são boas é mas não é fruto de uma persuasão isso que é interessante desde os inícios dos meus procederes eu trabalhava com Antônio Marcos fizemos um memorial lá no pavilhão e desde 89 trabalham com Marcos Apertino isso porque hoje em dia não dá para ficar sozinha fazendo as tuas então são sempre 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 aí Corine foi assim junto com a pessoa da galeria que trabalhou também então esse negócio mas eu tive muita sorte com as duas pessoas que estavam ao meu lado e eu acho que é bom para as duas partes mas a exposição e a outra era interessante da Fiesp nós tínhamos até o Arum para fazer a parte que era a parte espográfica exatamente também é fera não? Claro claro foi fundamental naquele projeto bom eu queria só pedir a Raquel e Miguel também que falassem um pouco a gente depois vai querer também para encerrar te ouvir com algumas palavras nos próximos minutos mas por favor Miguel não Marinho eu já te disse que realmente é um privilégio enorme trabalhar contigo aprender contigo ver essa vivacidade essa vontade de fazer projetos novos eu acho que isso é uma coisa muito admirável e realmente até me emociono de falar isso e o que eu ia te dizer é que você falou do que o Jorge Amado falou do seu livro eu acho que se o Guimarães Rosa tivesse visto o livro porque ele morreu um pouco antes de ver ele teria falado a mesma coisa ou algo muito parecido tá bom obrigado e parabéns mais uma vez muito obrigada livro Raquel Raquel você está sem som vou um pouco vou um pouco na mesma linha porque é inevitável falar do privilégio que é trabalhar com você Marinho com todas as dificuldades que a gente tem a gente tem uma relação como eu disse lá no início eu falei do trabalho que é intenso mas as relações também são intensas e a gente aprende inclusive nisso também com você a trabalhar a arte com muita verdade deixa rápido eu te interromper Raquel você essas coisas imensas que eu invento ter você atrás na frente dos lados por favor não não dá pra fazer Miguel a gente briga às vezes mas eu acho hoje em dia é a participação que salva o mundo não é realmente então eu agradeço todos vocês mesmo de coração viu e dizer que é muito bonito entender com você com a nossa diferença de idade como a gente já comentou mas que é muito bonito entender com você como que uma como que a renovação pode ser possível né sempre a gente aprende isso com você constantemente como é sempre possível pensar em renovação pensar em e não esquecer o que já se fez né utilizar sempre o que já se fez mas pensando em se renovar sempre você não desiste nunca disso né você faz questão disso coloca isso como uma premissa né isso é muito inspirador é muito bom poder trabalhar dessa forma apesar de toda intensidade ou justamente por conta de toda intensidade tudo isso é muito bonito é muito rico mas é bonito também e é e é isso tá obrigada espero que a gente possa fazer muitas coisas eu participei lá do vídeo longuíssimo né que a sua família produziu falei falei exatamente isso né falei por aí mas porque acho que isso é o mais importante nesse momento né a gente continua com vontade de trabalhar e isso é um aprendizado sempre com você né como é que o trabalho se renova a arte se renova mesmo que vira uma outra coisa mas a gente não mas desistir nunca né desistir nunca apesar das dificuldades é isso não tem mais só não tem mais só desculpa desculpa agora foi a minha falha não agora Maurinho assim momento de a gente se despedir não eu queria te deixar pra você enfim falar pra nós pra quem tá conosco uma despedida e agradeço eu acho que a minha despedida foi bem feita aí foi maravilhosa para a minha nossa eu eu acho que já foi feita depois porque o apreço que eu e a necessidade e a segurança que eu sei que hoje não dá pra assim ficar nunca quando a única coisa que talvez pudesse mencionar quando se diz não a tua pessoa a tua idade que eu acho que talvez a minha idade fez com que as experiências se multiplicam e facilitam o trabalho porque você já já caminha tantas tantas estradas não que você já tem uma é eu acho que eu acho que a gente já tem não só poder entrar no ônibus grátis mas você tem essa 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 espécie de é a experiência que você colhe aqui colhe aqui colhe aqui e te dá a possibilidade de transmitir transferir para as outras e transferir 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 é isso mesmo eu acho que é maravilhoso ouvir isso porque é isso a idade te dá a experiência e que é o que a gente viveu hoje aqui agora quero te agradecer muito por tudo que pudemos ouvir de você falar conversar e eu vou encerrar então quero encerrar essa homenagem a maurim aos seus 90 anos quero dizer que no site do instituto como o raquel já falou o filme equivalências aprender vivendo de maurim está disponível via streaming vejam e revejam vale muito a pena é um filme essencial muitos dos vídeos associados à exposição estão sendo disponibilizados e outros conteúdos também da obra da maurim muito obrigado a todos esse encontro foi gravado e ficará disponível no site do instituto também desejo a todos um excelente fim de semana e maurim mais uma vez parabéns parabéns boa noite boa noite boa noite boa noite